Fiat Toro 2023 com dois acessórios da nossa grande parceira Queco Acessórios Começando aí pelo Santo Antônio, modelo K1 preto, Santo Antônio com 3 anos de garantia E agora a grade vigia para proteção do vidro traseiro, também da Queco Acessórios Também com 3 anos de garantia de fábrica Auto 330 acessórios, tudo para sua Fiat Toro, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo Acessórios, tudo para sua picape, tudo para sua picape, tudo para sua picape, tudo para sua picape.